oi oi baratinho do nízio vamos entrar aqui para nós ver como que é se não é que consegue entrar se não é que consegue ir não vou bater em nízio será que eu dou conta? será que eu dou conta de dirigir uma baratinha? vou tentar dirigir esse bicho que você importa é vamos ver vamos tentar você vai ajudar o meu a pilotar que eu nunca andei com um trem desse aqui vamos ver que vai virar achei ajeitado esse aqui esse aqui é top esse aqui ó qual? qual que você quer que filma? ai que filma! qual que você quer que filma? aquele preto no dorminho não é só esse aqui ó igual o volante que eu tinha na parada esse? ai ó vou puxar barco o nízio vou dar 160 nesse aqui vou dar 160 na ordem olha o adesivo ai ó quase na margem essa loja a gente estava mexendo a gente com garra o bicho dint� só amigos ainda com ptc branco o bicho o barro eu conheço barracão de festa o bicho Ah, é coisa barco. Então dá pra fazer festa. Nossa senão eu vou isso fazer. Cemitério de Fusca. Mas tem Brasília também. Mas é ajeitado. É só para puxar barco. Brasília só tem ladrão só. É só para puxar barco. Ô ômega da ô rapaz. Brasília só tem ladrão. O que você está querendo falar? Brasília. Como assim filho? Ah vai. Você está falando homem lá né. É do Corinthians. Olha lá. Cadê o cinto de segurança? Não tem. Nem porta não tem. Aí o cinto. Passa o cinto aí. Passa o cinto. Ai meu Deus do céu. Aqui é piloto fi. Aí ó. Meu Deus do céu. Mostra o que já tem porta. Jesus amado. Chama na vida. Castelo frito na hora. Frito na hora? Mas tem que mostrar a nós. Tem que pegar um pouco de fora. A hora que você vai chegando lá você desce. Jesus amado. Ele vem chegando de fora. É chegando de frente? De pé de frente. Ó. Nossa que frio. Nem ar condicionado. Nem ar condicionado. O negócio é gostosinho viu. Primeira vez dirigindo o Fusca na vida. O negócio é só em segundo até lá. Olha. O mojinho pelo menos vai ter. Eu acho que é do Tarzan. É do Tarzan? É do Tarzan? É. Grava certo. Eu estou gravando. Estou procurando um rancho. Estou olhando para o Tarzan. Olha o rancho. Vamos procurar uma gaiola dessa por mim. Eu quero ver o rancho. Vamos procurar uma gaiola. Olha o vizinha lá. É. Por aqui, por perto. É não. Bem freio. Isso aqui não tem? Não sei. Estou dizendo freio. Puta que pariu. Ah, é esse daí ó. Não é? Essa gradinha aqui. É. Deixa eu ver. Não é. Maior aqui. Por aí não tem? Olha que bonito aquilo ali. Tudo em vidro, ó. Tá vendo lá? Tá vendo? Não, não tem um mini rancho. É aqui ó. É aí mesmo. Cusina aí. Ô! 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 É aqui sim. Aqui ó. É aqui ó. É aqui lá ó. Ah rapaz. Achou? Achou. É aí mesmo. Quem sabe? Oi que gostoso. É aqui lá ó. Ah rapaz. É lá no fundo. É lá no fundo. Estamos dirigindo a gaiola aqui ó. Sem porta. É esse daí. Ó lá. Esse aqui é o rancho também aí. Fazer um negócio. Ai bom. Ele tá o nijão. Ele tá a gaiola, caixão. Ele tá a gaiola, caixão. Ele tá a gaiola, caixão. Ele tá a gaiola sem porta. Calma, calma. Já tira esses pés de mão. De mão. Chega também. Deu 4 minutos de coisa. Não, mano. Vou chegar na perto do rio lá. Viu? Vem até com a gaiola. Olha lá. Vem aquela gaiola. Lógico que vem. Ele não vai ter rancho pra levar aquela gaiola. É a gaiola do homem. Olha lá o cachorrão. Nossa. Nossa. Nossa dos amigos. Olha lá. O galo. Tá dentro da mesa. Tem que despedir os pneus. 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 Calibrar? Calibrar. Agora tu puxou o barco agora. Depois eu vou apanhar o barco. Vem. Depois eu vou apanhar o barco. Só pra ter um mocinho de puxar o barco na gaiola. Esse aqui é demais, né? Esse aqui é a cavaleira máxima. Antes do alemão. O terceiro. Aqui é a hospedagem também. Oi também é terceiro ainda. Ainda vai terceiro. Sabe o que eu gostei daqui? O que? Gostei daqui. Também gostei. Você tem que ser uma coisinha ali. Nossa senhora. Eu gostei. Tá dando certo pra geral esse aqui. Mas aí... É longe do rio mesmo, hein? Bem que o tipo falou mesmo. É grande, né? Ah, não é tão longe não. Não tô conseguindo. Tá pisando a embreagem? Não. 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 Tem que ter tudo vir aí mesmo. Não tem... Não tem... Não tem errado. Mas aí tem que cortar tudo. Ah. Mas vai... Nossa, vê. Vê o rio aqui. Bem que o Tico falou que não tem que estar ali, ó. Não. Tá comiando isso. Você não tá pisando direito na embreagem. Não, não tá embreagem. Não, não tá emcantando. Não, não tá. O quê? Vai virar e vai voltar? Acho que não. Não sei. É, aqui é só... Não tem estaleiro, ó. Não, não. Mas aqui lá não pode usar. Como você vai virar? Viar aqui. Põe ali a guarda ligada, aladado, tá? Por que arreguei? É, ó, segunda pra lá, bem perto. Olha aí, nego, hein? Será que vira? Vai virar, hein? Onde é? O lugar de segunda é o ré. É? Você vai quebrar o campo da mesa ainda. Se eu ir embora, eu não consigo sair daqui. Pai, sai pra frente. Ele passa aí, vira aí que ele vai. Passou, vai, vai, pode ir. Pode ir, passou. Passou. Ah, chama. Vamos. Vai. Cadê o nisso? Estão pra trás, né? Será que vai depois só para, para aí, né? Tá na gaiola do nisso, é o nisso lá. Ó, o ômbega do homem. Tá na gaiola. Sem porto. Aí, ó. Você nem arvou de salão. Não, mas está escorrendo. Está escorrendo, já? Ó, dá pra firmar e pôr na gaiola. Ó, dá pra firmar e pôr na gaiola. Tem bastante. Nossa. Vai lá. Vem aqui, ó. Vai logo. Gente, vai logo. Vai logo. Vai, pôr na soca. É da hora, né? Tá gravando aí, né? Essa é da hora. Olha, Rafael. É uma experiência. Eu nunca tive nada aqui. É verdade. A viatura dessa aí, ó. Muito obrigado. É é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. A CIDADE NO BRASIL